Serão enterradas em Fernandópolis as gêmeas siamesas que estavam internadas desde o dia 25 de junho na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. A morte das meninas foi confirmada hoje cedo pela instituição. Joice Cremonese tem os detalhes, já adiantou esse assunto aí ao vivo pra todo o Brasil, né Joice? Agora trazendo aqui pra nossa região, eu quero saber o seguinte, em relação ao enterro, já tem o horário exato em que ele vai acontecer? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Agora há pouco nós conversamos com familiares dessas meninas, das gêmeas siamesas, e eles disseram que não há uma previsão e a família decidiu, Casa Grande, fazer uma despedida rápida, então não vai ter velório, vai ser somente ali uma despedida de aproximadamente 30 minutos e já vai ser realizado o enterro. O carro, né, da funerária saiu daqui do hospital há alguns minutos, cerca aí de meia hora, então já está em direção à cidade de Fernandópolis, onde deve acontecer, então, o enterro dessas meninas, né? A família é da cidade de Fernandópolis também. Então não há uma previsão ainda do horário exato de quando deve acontecer, então, o enterro dessas meninas. Vale lembrar que elas estavam internadas aqui no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto desde o dia 25 de junho, elas estavam na UTI do hospital respirando com a ajuda de aparelhos e na última segunda-feira esses aparelhos foram desligados e elas estavam conseguindo respirar sem a ajuda desses equipamentos. Mas, infelizmente, a uma da manhã, nesta terça-feira, elas morreram, né, não resistiram. Casos como dessas gêmeas, né, são casos raros, elas estavam ligadas ao mesmo corpo, né, então elas tinham duas cabeças, mas somente um corpo, um coração, dois pulmões, dois braços, duas pernas, o que, com certeza, impossibilitaria, dificultaria muito, né, na verdade, impossibilitaria que elas fizessem uma cirurgia para serem separadas. Então, realmente, é uma notícia aí triste, nós estávamos realmente na expectativa de que elas conseguissem aí ter uma sobrevida, mas, infelizmente, a uma da manhã, elas não resistiram. Casa Grande. É, de todos os casos que foram registrados já no Hospital de Base de Rio Preto, infelizmente, todos chegaram a esse mesmo desenrolar, né, os três casos que foram registrados na história do hospital, infelizmente, tiveram o fim da morte. É aquela coisa muito delicada, né, mas para também viver uma vida cheia de sofrimento, a gente fica se perguntando, né, por que realmente Deus acaba fazendo isso nas vidas das famílias. Então, a gente quer, a gente passa todo o conforto para quem está lá acompanhando, né, os pais, os parentes, enfim, para que o coração deles fique em paz para que eles sigam a vida deles aí agora em diante.